Você, Rafael? É uma galera! É uma galera! E por causa disso tem receita também! O Gabriel, o Gabriel! Olha o Gabriel! Vem para o nosso canal de Já! Vem para o nosso canal de Já! Muito bom! É... O professor Nílis Félio de Seda Tá lá! Irmão do nosso canal de Já! Senhor Jorge Marcelo Gargoso, o líder do nosso ensinado! Senhor José Carlos Maranhos, que entra, gente do nosso ensinado! Senhor Alisson Carvalho do Nascimento, presidente da Pampa, Dervato Segundo de Já! Senhor Alisson Carvalho do Nascimento, DePump Judah. Dervato todos! Quem vai fazer também uma saudação especial Ao amigo, ao meu amigo, e também um de nossos ins Pilot there, pra que o nosso mandado, professor Lanceiro, tenha que olhar para aativa e para a resposta! Nosso querido professor Marlano! eu quero agradecer a sua insistência de uma hora para que o nosso mandato tenha a sua roda o trabalho do profetismo do esporte e que lute por isso em proposições legislativas e no Rio de Janeiro nós vamos ouvir aqui os oradores da mesa lembrando que essa nossa solididade nossa solididade que é ela é um espaço muito bonito o salão novo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro mas nós aqui todos podemos nos sentir muito de sua vontade e eu vou passar a palavra aqui para a mesa para fazer sua salvação nossas salvações são salvações rápidas mas para dizer também que aqueles que não estão aqui à mesa se também sentirem vontade de usar a palavra e também de nosso prazer para a gente ter aqui uma uma solenidade de cerimônia bem ao estilo do nosso professor Canceta que tem aqui nesse plenário apenas amigos pessoas que o acompanham quero convidar para fazer uso da palavra para fazer uso da palavra Obrigado.